Essa mão é santa, eu sei, é a mão amiga, eu sei, a mão que ajuda o povo, queremos voltar de novo. Homens e mulheres do meu Piauí, Deus chamou quatro homens. Roberto Carlos, você vai ser o maior cantor do mundo, vai vender disco como o diabo, vai completar trezentos anos, ainda sendo o rei da juventude. Ai, comei gente, como o diabo, e é só com a perna, o bicho só tem uma perna. Pelé, você vai ser o atleta do século, o nego mais cheiroso, mais famoso. Aí eu tava dormindo, escutei, foi aquele, mão santa, mão santa. O Dilvada me deu, o que é? Você vai acabar com o PFL, entre que eu lhe ajudo. Queremos mão santa de novo. Alô, Piauí, vamos dar um bicho no governo mão santa. Por ocasião do encontro dos governadores do Nordeste na sede da Sudene. Bom, a Sudene, eu entendo que eu sei, isso aí direi o que é a Sudene. Eu entendo, porque isso aí eu já conheço. Tem o Paulo, meu irmão, que trabalhou. Eu sei, bem, a Sudene, eu sei o que é. Então eu sei, é só reunião. Isso aí é todo mês. Hein? É como a porra desse PT. Só reunião. O PT tem dia que faz uma reunião pra saber que hora vai começar a reunião. Então eu... Eu entendo que já tenho a solução, peixe em passe, da refinaria de petróleo, né? Vamos coisar, botar aí. Então eu acho que não é coisar nem no Ceará, nem no Maranhão, nem na Bahia. Bota no Piauí e acabou a questão. E diante do silêncio da plateia, emendou. Mas também, se não der certo, nós aceitamos. Quatro bombas de gasolina, pode mandar que a gente aceita. A gargalhada foi geral. No dia 18 de janeiro de 1999, discussando para a diretoria do Banco do Nordeste e na presença dos governadores Tarso Gereissati do Ceará e Rosiana Sarney do Maranhão. O Banco do Nordeste, eu fui olhar, quase não empresta para o Piauí sair. Eu fui, coisar, não tem empresta. Não empresta, né? Tu tá entendendo? Não, não empresta. Você vai atrás e diz, não. Ah, para ele, não empresta. Agora eu fui olhar. As gavetas, fui olhar, puxar, para saber. O Piauí pagou tudo, tá tudo pago. O Ceará tá devendo, o Maranhão tá devendo. Só mando pra lá. Maranhão, viaduto. Piauí, duas torneiras. Bora. Ceará é um porto. Piauí, bora. Meio fim. Mas o Piauí tá pago. Ceará devendo, Maranhão devendo. Tão é como se diz a Bíblia, a virtude, a decência é no meio. Jesus no meio do ladrão. Num congresso da Embratur, enaltecendo o potencial turístico do Piauí e na presença do governador Antônio Carlos Magalhães. Eu fui atrás porque fizeram, hein? Esse negócio de lagoa do Abaité. Eu digo, eu vou atrás, bora. Eu digo, vambora. Eu quero é conhecer a porra dessa lagoa. Bora. Eu fui. Meu amigo, não acreditei não quando eu vi. Eu digo ali que é a lagoa do Abaité. Disse, é. Digo, meu Deus do céu. Uma laminha arrudeada de monturo. Vocês precisam conhecer a lagoa do Portinho. Tem até piranha, dentro e fora. Abaité tem uma lagoa escura. Arrudeada de areia branca. Arrudeada de areia branca. Arrudeada de areia branca. Por ocasião da primeira crise de convivência com o senador Antônio Carlos Magalhães. É... É, como é? Não, eu... Da Bahia nada entendo. Isso aí... Hein? Da Bahia não entendo. Não, da Bahia... Hein? Não, isso aí... Da Bahia só entendo da inteligência de Rui Barbosa, da beleza de Marta Rocha. Essas coisas... Não entendo nada, viu? Hein? Quando o governo entendeu que a máquina do Estado deveria ser enxugada. Alguns setores privatizados. Alguns prédios públicos vendidos. O governador chamou o secretário de fazenda e decretou. Vamos vender o Albertão. Aí, Rafa, não, vamos vender... Só vamos dar prejuízo. Toda mês gastar um monte de dinheiro com o DDT pra matar as formigas. Não. Vamos vender. E aí tem que vender pra quem tem dinheiro. João Claudinho não, porque ele só compra a galinha morta. É pro papo. Chama o padre Toninho e oferece. Isso aí é bom pro papo, hein? Pra fazer a tonifolia, essas coisas. Vamos vender. Se o padre Toninho ficar botando banca, essas coisas... Dizem que já tem uma proposta do bispo Edir Macedo. No meio de uma das famosas reuniões do secretariado, comentando os infortúnios intestinais de um auxiliar. Ah, mas o João Márcio hoje tá pão de zinho. Te atrepa, bichão. Usando o bote rasga, carníssima. E olhando as paredes brancas do carnaque, cheinhas de potós... Hoje aqui, quem não sai mijar de potó, sai cagado pelo João Márcio. Por ocasião de uma solenidade pública. Conversando em público com o arcebispo Dom Miguel Fenelon Câmara. Aí, Dom Miguel, e eles, ó, só botando em mim, ó. Aí, só no meu olho de pôr. Sem cusa. Ah, tia pôr, né, Dom Miguel? Discussando para analfabetos, em pleno semiárido Piauiense. Aí, é como diz Shakespeare. Que aí não é mais, como era no tempo do Luiz XIV, Letat Semua. Agora, é Galité, Faternité, Liberté. Entenderam? A ignorância é a daciosa. Tentativa de fazer as pazes com o senador Antônio Carlos Magalhães, usando como intermediário o deputado Moussa Demes. Moussa, diga, peixe velho, filho da égua. Que eu nunca falei mal dele, não. Eu nunca falei mal. Nunca falei mal dele, nem do filho dele. Não falo. Isso aí eu não falei, não. Hein? Não falei. Eu também tenho meus filhos. Falto me matar. Hein? Filho e peido, só que aguenta quem faz. Respondendo a indagação do repórter Neile Castelo Branco, se teria ficado decepcionado com o resultado das eleições de 98. Hein? Quem diabo é que fica decepcionado com vitória? Tu é doido, hein? Aí te candidata pra tu ver se tu tem voto, pô. Hein? Pelo telefone, convidando o ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso a veranear no Piauí. Oi, ministro. Pois se o senhor quiser vir, pode vir, viu? Aí se o senhor não quiser, não venha também. Hein? Mas pode coisar aí, que já vamos coisar aqui, já tá coisado. Vem, viu? Vamos, hein? Ao ser perguntado pelos seus planos de privatização de órgãos públicos. Nós vamos privatizar a Cepisa com o João Lobo e tudo. A Agespisa, a Telepisa e o Fripisa. Só não a Adalgisa. Durante a campanha, visitando uma comunidade de aposentados. Vote no Mão Santa que o pau levanta. A Agespisa. Ao ser abandonado pelo prefeito Firmino Filho, que desistiu de ser candidato e ainda se coligou com o seu adversário. É, teve a traição, isso aí tem mesmo, viu? Isso aí, a traição, na política tem, as traições, o Judas Carioca, que, isso aí, a única pessoa que não trai é o inimigo, o inimigo da lei. Você morre, ele vai lá mijar no seu caixão. Bota, hein? Bota, 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 bota. Ao ter contestada sua previsão de que teria um milhão de votos, que não se confirmou. Não, isso aí era uma meta. Eu saio de casa e os meninos lá atrás, campeão, campeão, esses meninos vão crescer. Em uma entrevista à imprensa sobre as suas expectativas para o Senado... Não, ainda bem que eu fui eleito, que aquilo estava uma bagunça. De botar moral, seriedade, pontualidade, hein? Não, não, é aquela coisa, discurso em curto, bota de ajeitar as coisas. Então, o Senado, eu entendo que o Senado é um negócio muito bom, viu? É aí, eu entendo. Isso aí, eu entendo que o Senado é uma coisa muito boa. Isso aí, eu entendo. Porque o Senado é uma coisa muito boa, eu não vou, entendeu? O Senado é uma coisa muito boa. Então, eu acho o Senado bom, eu acho. Então, eu acho que é tão bom que é melhor do que o Céu. Porque o Céu precisa morrer. E o Senado, você vai vir. Ao explicar sua preferência clássica pelo sexo frágil... Jesus andava com doze machos. Aí, foi que é... Prendeiro, meteram a taca, traíram, crucificaram, hein? Aí, os caboclosão me delatou, né? Hein? Pedro negou três vezes, Judas traíram, também não acredita, não foi? Hein? Agora, quem que ajudou? As mulheres. É Verônica. Com um lencinho enxugou o rosto dele. Nossa Senhora Maria Magdalena. A mulher de Pilatos. Sonhou, tem o sonho. Oi! Esse homem é um homem justo. A mulher... Ah, dá o gizinho dele, do Pilatos. Hein? Ao se pronunciar à imprensa nacional, depois da cassação... Hein? É? Como é? Isso aí? Hein? Tu... É? Não, isso aí não, não existe. Hein? Não, não, não existe. Isso aí, hein? Não, hein? Isso aí é... Hein? Não, não sei. Eu acho... Olha, eu... Hein? Até Jesus foi perseguido a valer. Hein? Ao pregar uma atitude pacifista de aceitação popular da sentença do Tribunal Superior Eleitoral. Eu entreguei o Karnak que eu quis. Porque se eu quisesse resistir, eu tinha resistido, que esse João até é físico-nuclear. Mandar ele fazer uma bomba atômica, papocar no Karnak, voar pedaço de americano até pro inferno. Ao criticar o Réveillon Vida Nova, promovido pelo novo governo. Não, aí foi o Réveillon Vida Foda. Primeiro, iluminar a praia. Não dá mais pra ninguém comer ninguém. Os caboclinhos com as cunhas, né? Gostava de... Bora, de cálca. Bora, afasta a pele. Hein? Não é tão bonzinho, não é não? Hein? Fidão Égua não fode, não deixa ninguém foder. Depois, ai, ninguém entendeu nada. Artearam a bandeira americana, tocaram o hino do Maranhão, achapou. Ao ser indagado pelo apresentador, Tony Trindade, se o seu caminho poderia, um dia, se cruzar com o Diúgo Napoleão. Não, porque eu vou pro céu, ele vai pro inferno, não dá, senão. Lema que instituiu quando era prefeito da Parnaíba. Não roubar e nem deixar roubar. O povo soube desistir, o que eu ligo soube desistir. O risco afederado do povo não repetir. Mão Santar. 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 Governador. É de Vazim Paulo Laje, João Márcio. O João Márcio tá todo tempo do lado. O Mão Santar peida, ele bate na barriga. Tô podizinho hoje. Eu comi uma manga, governador. Olha o Mão Santar fazendo um discurso empolgado. Botou o pé na grade do caminhão, a calça apertada. A calça descosturou. Vazou um pouquinho do saco. O João Márcio pulou por cima da bateria. O Mão Santar discursando. Governador, seu saco tá de fora. E o Mão Santar bota pra dentro. Ele botou. O João Márcio é pra isso mesmo. Ganha bem. Agora, tem muita lenda, né? Tem aquela lenda que o Mão Santar tava meio dia na Praça da Graça, riscando o chão, passou o Hugo Napoleão e cumprimentou. Ele deu o dedo. Pega, filho da vida. É o povo em venda. Inventa inventava o do Alberto Silva. Quando eu fiz Bye Bye Alberto, uma velha ligou pra cá. A velha caiu nos pedaços e ligou. Quanto custa o show do João Cláudio? Acho que era alguma filha do Alberto. Eu digo, dez reais. É muito pouco. Mas eu daria pra ver o João Cláudio esculhambando aquele velho. Ela tinha raiva do Alberto Silva, porque ele atrasou o salário. Não era nem tanto pelo atraso. Era justificativo. Depois, na televisão. Que espécie de funcionário é esse que não pode aguentar cinco meses de atraso? Inventava o do... Tinha até gente que tinha tanta raiva do Alberto Silva, que queria que o Alberto Silva morresse de AIDS. Aí, essa é ruim que é pegar em todo mundo. Tomás Teixeira. Murilo Rezende. Inventam, inventam. E o Monsanto ainda ajuda, né? E nem como inventavam, inventavam tanta coisa do Freitas Neto. Inventaram até aquele bibi. Ah, que o Freitas Neto disse. Eu não tenho saída pro Piauí. Só uma saideira. Aquela piada clássica que ele andava dentro do Carnac e não andava já. Aquela outra, ele com o supositório na mão, perguntando. Onde foi que eu enfiei minha caneta? Freitas Neto caminhando numa rua qualquer. Agora, Freitas Neto no meio de um terremoto. O que eu respondi pra mulher, a senhora não sabe o que tá perdendo. Terminamos a EFA do sal e começamos a dupe leque. Porque o que que o Brasil espanta, o que o Brasil mostra, o que o Brasil contempla, o que o Brasil comenta, o jornal, as televisões, as vielinhas, na porta de casa, nas janelas. Corrupção. O assunto é sempre a mesma coisa. Não dá pra mudar de assunto. No máximo, mudar de corrupto. E corrupção é um assunto generalizado no sangue da nossa cultura, que eu não gosto nem de falar, porque tem gente da minha família envolvida, da família de vocês também. A minha irmã, que é uma mulher santa, católica, praticante, membro do conselho, da igreja, do episcopado, de Terezinha, das senhoras honestas, das dâmicas católicas, trabalhava na farmácia do NPS, pegou dez vidros de alixir paregótico e levou lá pra casa. Dez vidros de alixir paregótico. Trabalhava da farmácia do NPS, não era nem a chefe da farmácia. O que não faria essa mulher secretária de saúde? O Monsanto diz, a gente diz, explica, os filhos não obedecem, vai fazer o quê? Aí parece aquela história, que aquela mulher tá sendo apedrejada e Jesus interfere e diz, aquele que nunca jogou uma pedra, aquele que nunca errou, que joga a primeira pedra. Mal Jesus dá as costas, a pedra comeu. E Jesus olha pra trás, tá um bêbado com a mão cheia de pedra. Diz Jesus, o senhor nunca errou, e o bêbado, dessa distância, não. Aí quando estouram os escândalos, ninguém quer levar a culpa. Não, eu tô aqui apenas cumprindo ordem, não é caixa de campanha, e outro bota dinheiro na cueca, outro vai preso, outro explica. Eu sou cínico, outro sou experiente, eu mudei o Correia Lima, eu sou crente. Aqui na página 23, João, o senhor de Jeremias, não sentará nas rodas dos escarnecedores, verá que as águas do Urubuza andará procurando os pecadores para contemplar, quando o dia do senhor virá, partará os cordeiros e os cometes a mim. Aí fica que é um pouco difícil de descobrir. Ninguém quer assumir o erro, porque a corrupção é inflacionária, até aqueles ladrões em barato, que são encontrados no dia a dia, nas praças, nas ruas, que depois aparecem na ronda policial. Não, rapaz, não foi eu não, quando o soldado chegou, eu tava bem aqui assim, aí eles já estavam perguntando, aí ela foi chegando, ela foi prendendo, não era nem nós. Aí o menino tava bem aqui, eu tava com a mãe, consertando o negócio pra ela. Sair não era não que eu vou sair, eu tava até com a minha mãe ali, que eu não sei, eu não gosto nem de sair da rua. E essa maconha aqui, não, não é minha não, é sua, quem achou é dono, meu filho. E depois vem assim, mas não só a corrupção, como o denuncismo. Em Brasília não se fala mais em corrupção, agora é cleptomania. E essa verba é minha, esse relógio é meu, tem até escola pra corrupto. Primeira lição, melhor do que roubar um banco é fundar um... Tem até aula de ética, não se pode roubar nem pôr de gasolina, nem banco, nem supermercado. Por que, professora? Tá louco roubar um colega? Ora, um amigo meu, deputado e médico, trabalhando no interior do Piauí, ligou um dia pra mim, João Cláudio, bota no teu show essa daqui, eu agora tô trabalhando no PSF de São João do Piauí, chegou um homem esburacado de faca e de bala, e eu fiz os procedimentos cirúrgicos, atendi na emergência, depois com mais emergência ainda apresentei a conta, ele olhou pra conta, olhou pra mim, olhou pra mim pra conta e perguntou, tem desconto pra colega? Eu digo, o senhor é médico? Não, ladrão também. Aí fica complicado, porque a gente não sabe por onde é que pode dizer. O PT diz, ah, eu sou honesto, ninguém sabe, não tinha governado ainda. Diz Humberto de Campos assim, a ocasião não faz o ladrão, somente revela. Aí o ministro visita o Piauí. O secretariado do Mãozanta faz as honras da casa, o ministro vem naquele voo que chega 12h45, 42 graus de calor, desce do aeroporto, chega no Palácio de Karnak, vai a pé pra Praça da Preto II, toma uma garapa de cana com o Mãozanta, toma, depois arrodeia no sopa na mão, vai pela Igreja São Benedito, na frente Serafim, o Mãozanta traz, com 150 meninos gritando, é o Mãozanta, é o Mãozanta, é o Mãozanta. O ministro cumprindo o protocolo local, o Mãozanta mergulha naquele tanque da frente Serafim, toma banho com o menino, mói o ministro. De noite o ministro... De noite o ministro recebe uma medalha que já tinha recebido, a outra vez esteve aqui. Aliás, tem alguém aqui que ainda não recebeu essa medalha? A dona Gilu Moraes encontrou numa gaveta uma medalha antiga, entrou eufórica no gabinete do governador, governador! Uma medalha, ainda tem uma medalha! O Mãozanta, pois passa o bombril nela, nós vamos botar no peito deste ministro. Aí depois das honras da casa, o ministro diz, governador, um secretário seu, bateu minha carteira. diz o Mãozanta, não se preocupe, que eu já sei quem foi. Entrou no gabinete, cinco minutos depois, voltou com a carteira, conte para ver se dá tal mesmo tanto. Diz o ministro, desculpe o constrangimento, não, ele nem notou. Pior do que o denuncismo, pior do que a corrupção, é o denuncismo, que é a onda que agora colocou em tona os promotores de justiça, que roubaram as cenas dos juízes, da polícia, do exército, até dos artistas, pô, como tem promotor. Você não pode fazer agora um despacho com a galinha preta na beira do rio Puti, chega a curadora do meio ambiente, está embargada. Olha, em São João da Meruoca, um vereador foi chamado pelo Ministério Público para provar, contestar a sua grande fortuna, que era duas casas de telha, uma carga de farinha muito boa, duas cargas de goma lavadas sem cisco, duas porca paredeira, e o vereador explicou, ganhou 16 vezes no tufo bolo. Explicou, mas não convenceu, porque em São João da Meruoca não teve 16 partidas de futebol, o estádio é uma capoeira roçada, as traves são dois chinelos japoneses, vai perder o mandato. E o promotor é sempre a estrela, com os nomes mais estrambotes, Tramvambam, Bambambam, Recklin Kaus, Annie Klaus, Leila Diniz, Crotilde. A Crotilde já gosta de ir para a televisão e ir escolhendo o prefeito. dentro do HGV, o Ministério Público sabe que precisa saber se o Ministério Público da Saúde vai atuar, porque é assim, o prefeito, ou simplesmente, ou o Júlio, o SUS, dizer se morre gente, ou vive, ou o que é. Um dia a Crotilde se empolgou tanto que ela perdeu a noção do que estava dizendo. O Silvio Mendes não teve a puberdade? O Silvio Mendes já respondeu. Amadeus, só um minuto aí, Amadeus, só um minuto. Só queria dizer para a doutora Clotilde, a puberdade eu tive, viu? Eu estou fazendo a festa, em causa, em declaração, Bambam, Bambam, Afonso Gio, Afonso Gio. Pensei que ele não ia ler que foi. Passou 15 dias comemorando. A abertura da primeira urna. Ou entrou na sede do PC do B eufórico, estava eleito e não acreditava. É verdade que eu ganhei? É verdade que eu ganhei? A Lúcia dos Rufins disse, é. E é verdade que o Robert Hill não ganhou? Disse, Rapaz, é bom demais. Deu uma rodada, caiu, nós levantamos ele, aí a turma do PC do B, botou no ombro e fez aquela festa, Afonso, 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 mas aí impressaram o ovo dele, entre o ombro e o pescoço. Ele gritava de dor, mas a gente pensava que era emoção. Ele pedia socorro, mas a turma da militância não deixava a gente ouvir. Afonso, 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 quando tiraram do ombro, desmaiou. Eu fui um dos que ajudei a levantar. Doutor Afonso, rapaz, esse partido é doido, é? O senhor ficou com medo? Eu fiquei com medo que eu nunca tive medo. Doutor Afonso, o senhor nunca teve, nunca tive medo. Mas nunca na vida teve medo? Nunca! nem quando estava bombardeando da minha casa que eles davam tiro e eu respondia com bala daqui de dentro. Eu sou um homem de coragem, responsabilidade e o povo sabe disso. Mas o senhor nunca teve medo? Nunca! Mas nunca! Só uma vez eu tive medo. Estava sentado na minha porta, bem ali naquela cadeira de macarrão, bem ali. Quando eu sentei ali, chegou uma neguinha com os cabelos arrepiados pra cima, uma sombra verde nos olhos, um batom vermelho torto na boca, a nega estava com os olhos correndo nos cantos da orelha, chegou e disse, moço, me dê um vale-transporte pra eu ir pra morada nova. Eu levei aquele susto, eu disse, tu veio da onde, menino? Duvida nova, beleza. rapaz, me deu uma revolta tão grande, rapaz, eu digo, vai a pé, moleca! Ele era bem calado, porque há muito uma simetria e uma relação entre a política e a cachaça. O Monsanta, quando se candidatou a governador a primeira vez, disseram, o senhor não tem dinheiro. não, isso aí é como cachaça. a pessoa sai sem um tostão com o porco que está bebendo. E eu admiro nos bêbados essa rapidez com que eles dizem as coisas e não tem medo das consequências no outro dia, né? Porque bêbado não insulta, implica, fala até com a mulher feia, não é? Ei, diabo feia! A coitada já é insultada pela natureza, ser insultada pelo bêbado. Ei, pessoa horrível, horrorosa! Ei, diabo horrível! ela ainda perde tempo e tu, bebo, velho! Mas amanhã eu tô bom! A mulher que casa com o bêbado é uma sofredora, às vezes até que um governante faz o povo sofrer, assim também a mulher do bêbado sofre, passa mal, desprezo, chora. Sebastião! Sebastião tá com um mês que tu não me procura! E o bêbado vai se esconder, vai, você não... você não se esconde. Olha, um bêbado dentro do ônibus faz um Instagram, imagina, dentro de um congresso. Eu já vi uma vez um ônibus, um bêbado dentro do ônibus do Barroso, de Piripiri pra cá, gritando, esse ônibus aqui, deste lado só tem corno, e desse só tem viado, um cara se zangou, ele põe, passa pra esse lado, passa. Foi pior, eu olhava dentro do ônibus, um desses punk, funk, dessas coisas modernas de hoje, com as calças rasgadas, cheias de pinces, de grampo, o cabelo pintado de verde, de rosto, de azul, atrás, ele olhava de cima, abaixo, de baixo, acima, e o cara se empurrou, tá vendo o que? Não, é que um tempo eu comi uma arada, eu acho que tu é meu filho. Bebo insulta muito, eu já vi um bebo dando uma sentença, eu tô com 15 dias que não bebo, e o pastor, graças a Deus, graças a Deus, não, graças a mim, quer ver com o meu bebo? Se eu quiser, se eu quiser, eu vi o bebo entrando numa igreja evangélica, apressado, ele entra com intimidade, uma desenvoltura, é, o que é que tá acontecendo? Aquele povo gritando, aleluia, o que é que tá acontecendo aqui? o pastor ainda perde tempo, Jesus que está operando, diga pra ele usar anestesia. Eu vi um bebo, dentro do ônibus, sentado, aqueles bêbados que mexem com todo mundo, perguntam, as horas de dois em dois minutos, que horas são? Sete horas, e aqui, por favor, que horas são? Sete, dois, quando for sete e quatro, me chame, que eu quero. Pade, pade, o padre, puto, pade, lê no jornal, de cabeça pra baixo, pade, o padre, diga o que foi, o que é a artrose? O padre, artrose, é doença de bêbado, vagabundo, que não se cuida, que dorme no relento, pega friagem, sai atrás de rapariga, no cabaré, não se alimenta, obrigado. Diz o padre, o senhor está com artrose? Não, é o papa, tá dando aqui no jornal. Agora a gente tinha uma infeliz da pobre mulher do bêbado, que fez até pressão pra ele parar a cachaça, fez greve de fome e greve de sexo, pedindo pra ele ir pra igreja se confessar, porque geralmente toda mulher de bêbado é muito católica, reza 17 anos pra largar a cachaça. 17 anos ele com cirrose e para. Aí ele já detesta a igreja, detesta a reza, mas greve de sexo, vai xingando, esculhambando, essa porra, uma égua escrota dessa, mas eu vim pra essa merda, essa porra, desse espade, tudo viado, vai xingando, esculhambando, da fila, da confissão, vai entrando na igreja de Fátima, na igreja do padre Toninho, agora tem uma comissão de beatas, que fazem a acolhida, vão dar boa noite, vão entrando, dizem, vamos boa noite, vão se fuder, vocês estão só, vão pra baixa da erva. Aí tem uma fila pra se confessar, porque no Brasil tudo tem fila, e fila brasileira é surrealista, porque ela dobra a esquerda, dobra a direita, tem três dormindo no chão, dois estão guardando a vaga, de um que vai chegar de campo maior, já tem uma outra fila de gente que quer guardar a vaga pra receber cinco, menino é uma confusão, ele entra na fila, vai se acalmando, que a fila é longa, no final já está calmo, o padre lá pergunta, quanto tempo faz que você não se confessa? Rapaz, eu muito puto, e você vem com a pergunta dessa, mas quanto tempo faz que você não se confessa? Eu nem um tempo, que eu nunca me confessei, então não vou lhe confessar, vamos fazer uma revisão do catecismo, quantos são os pecados capitais? os pecados da capital, os pecados da capital, os pecados da capital, ô mulher, sem vergonha, não disse que tinha essa parte, os pecados da capital, 13, o padrão, o que é isso, né, 13 do PT, o que é isso, seu maluco, aí, peraí, aí os federal, aí os da capital, 48, você está louco, não, se eu disser que essa é 106, maluco, se eu disser, eu não disse, você não tem certeza, 112, o que, não, aí é os pecados da capital, né, ô mulher sem vergonha, vou passar 15 dias sem comer ela, 398, o padre, deixa da minha igreja, vá para casa, seu herege, seu louco, ele desce as escadas, encontra três biatas e pergunta, quantos são os pecados da capital? A biata, sete, vai com essa mixaria, conversa de bebo, bebo é assim, insistente, conversa de bebo não tem nexo, não tem posição, não tem começo, não tem meio, nem fim, tudo é uma coisa só, é que você é meio que seu meu irmão, nós estamos aqui mesmo, é fogo, é, é, e não tem quem saiba o que é, aí fica pegando, você é meu, e pensa numa pessoa que eu quero bem, pensa, começa a ficar louco, diz uma coisa 30 vezes, daqui a pouco fica louco, pensa que você também está louco, aaaaaaah, seu Altino me deu um copo de cachaça, me deu também um pezinho de galinha, que eu quero beliscar, toma cachaça, você bebe o pezinho de galinha, seu Altino me deu outro pezinho de galinha, que eu quero beliscar, seu Altino me deu outro pezinho de galinha, seu Altino já puto, bebe tua cachaça, vai para casa, bebe o safado, eu matei, foi galinha, não foi tamburete não, vai se estressar, vai, o senhor morre, as prateleiras ficam, aí começa a dar lição de moral, não, é terrível, o bebo é insistente, olha, não sei dizer, o Monsanta não bebe mais, não parece conversa de bebo? Só tem uma coisa, pior do que você viajar, num avião da VASP de madrugada, quando a VASP existia, porque quando a VASP existia, eu viajei muito na VASP, que era mais barato, e eu sofria dentro da VASP, coisas que vocês não imaginam, só faltou apanhar, mas ainda ia chegar o dia, da gente entrar naquelas escadas, e ter os comissários a dizer, boa noite senhor, boa noite, entra vagabundo, para apanhar, mas o resto tudo, porque ele tem um negócio do senhor, senhor, o momento eles querem dizer senhor, mas na verdade a intenção é filho de uma égua, te sinto, agora você viajar de madrugada na VASP, só tem pior se você não tiver dormido, na noite anterior, com aquela ressaca, pior do que viajar na VASP, sem ter dormido, é encontrar uma pessoa que, dormiu, pior do que encontrar uma pessoa que dormiu, é a pessoa que é o Monsanta, que ele já entra dentro do avião da VASP, gritando, ei João Carlos, tudo amplificado, eita porra, esse é bom que nós vamos conversar, até lá, vou sentar do seu lado, puta que pariu, eu queria dormir, e aí o Monsanta conversa, e tutuca na gente, assim, nesse dia ele estava empolgado, me dava uns tapas no meu peito, no rio tive que bater duas chapas do pulmão, e o assunto era sempre o meu rapaz, a D.C. Gonçalves, ouve é imoral, a bicha, eu quando eu estou nessa cidade, eu me hospedo nos hotéis, e vou, a bicha é imoral, eu fui ao show, na D.C. Gonçalves, você é bom, mas a bicha é imoral, a velha, e aí eu dava as costas, e a mão usava, e aí filho do velho, bora aqui, você é bom, agora a D.C., ouve, rapaz aquela velha é imoral demais, hein, a velha é distante, lombifeco, é piquita, e aí, puta que pariu, eu queria dormir, cara, e aí, é para me livrar da inconveniência, eu fui sem inconveniente também, digo, o senhor viu o escândalo do SUS no jornal, hein, o rio piracuruca não dá passagem não, tá cheio, o senhor vai demitir o secretário, não, as piadas, deixa o tamanho, imagine o muçom, aquele bicho ali, aí ficou quieto um pouquinho, e digo, vou dormir, dormir, daqui a pouco o tapa, pá, corre, filho do velho, a D.C. Gonçalves é o cão, a bicha é imoral, olha, em três anos de senado, foram 55 mil discursos, o Pedro Simão tá puto, e o Monsanto chama, é Pedro Simão, o Pedro Simão que discursava, era o campeão da eloquência, da veemência e da oratória, falava assim como quem tá nadando no Rio, o presidente, esse também, o presidente da república, o Pedro, esse também, e o Monsanto, olha, me dê uma parte, Pedro Simão, o Simão, conceda a fazer, conceda a fazer, e logo de cima, o presidente que tá sendo de outro partido, diz, quero é advertir o senador Monsanto, que só tem um minuto para uma parte, Monsanto, vou gastar 30 segundos, elogiando a beleza de vossa excelência, rei hoje, com esse colão, maravilhoso, Pedro Simão, maior, Cícero, o maior orador do mundo, que vossa excelência não tinha nascido aí, se não era você, hein, ele diz que a ignorância era da alciosa, então, o Crivella tá dizendo, o diabo é o pai da mentira, e a mãe, esse Valé, Denúbio Valé, até logo, muito obrigado, mas tem dia que ele tá ótimo, como no dia que o presidente Fernando Henrique o chamou, o Palácio da Alvorada, tava em Lusilândia, atrás de volta, atendeu o celular, já é, porra, deixa o Fernando Henrique, me chamando, eu vou, vou lá, mas antes eu vou fazer um negócio, chamar o Genésio, do Correio do Piauí, maior jornal do mundo, o Genésio era pra ter sido um chatão, não estudou, ficou sendo só chato, mas, bote aí a manchete, mão santa pede 12 anos para a FHC, filho do EG4 rodou na 12, aí fui, botei o jornal debaixo do braço, entrei, Palácio da Alvorada, olhei, rapaz, ô diabo, ali que é o palácio, eu entrei, o bicho, rapaz, as avertudes, hein, tudo, aquele jardim, eu digo, opa, aqui que era bom, deu botar umas carroças, tem, Palácio Real, beleza, hein, tu é doido, eu falava, rapaz, o bicho, essas coisas, hein, Palácio Real, entrei, dentro da biblioteca, livro, livro, pra todo lado, um livro, que eu tinha roubado, do Miguel Arraiz, já tinha um me roubado, tava lá, não tem, hein, não tem mulher, que o destino é meter chifre, esse livro é ser roubado, ela tava lá, livro aí, todo rasgado, Palácio Real, aí o coisa, Fernando Henrique, eu digo, presidente, puxei o jornal, leia, Mãe Santa pede 12 anos para a FHC, rapaz, ele ficou alegre, não sabe o que o jornal é, a tiragem só é 50 exemplar, 25 pro Palácio, 25 pro Assembleia, dentro do Palácio, uma audiência com o ministro de Turismo, Rafael Grega, que é assim um homem, corpulento, alegre, efeminado, espontâneo, senta justo, cruza as pernas, gosta de rir, governador engraçado, o Mão Santa se espantou, João Mates, esse bicho é fresco, eu estou aqui, mas tu fica aí, cabreiro, João Mates, arra-chapou o ministro viado, dessa vez, Rafael Grega, expandindo sua simpatia, governador, só tem três coisas boas pretas no Brasil, café, Pelé e asfalto, o Mão Santa, não, o ministro tem outra coisa, o senhor é que não gosta, no dia que ele está bom, é uma beleza, porque o pessoal vai pedir conselho, no corredor do Senado, um homem, eu tinha tanta vontade de falar com o senhor, senador, mas eu sou preto, tenho vergonha, rapaz, mas você não sabe, os pretos estão mandando, prefeito de Nova York é preto, de São Paulo é preto, a Carla Pérez, só dá para preto, chocolate branco, chocolate preto, o povo só quer chocolate preto, Coca-Cola e Fanta, quem diabo é que quer Fanta? Eu fui governador, sete anos, nunca me pediram cançamento, são asfalto, asfalto, você está aí na roda, o outro chega, o senador Monsanto, ele agora está com raiva do PT, no começo ele era simpático, PT, Parnaíba, Terezinha, fizeram uma raiva e dizem, PT, perda de tempo, quatro meses depois, PT, pouco tempo, agora só tem três coisas que a pessoa só faz uma vez na vida, nascer, morrer e voltar no PT, PT, senador atropelei um petista, não, você fez, foi um bem, a humanidade, você fez, não, mas senador, esses bichos ficam atravessando toda hora na rua, nem, nem, até para ser atropelado mesmo, não, mas ele estava no acostamento, não, mas aí ele ia passar, com certeza, se não fosse você, era outro, não, não se culpe não, é assim mesmo, é, mas eu não tive nem a hombridade de telefonar, avisar a família, para quê? Vamos fazer manifestação, passear, avisar a CUT, CGT, aí vai ter pancadaria, vai morrer mais gente, você é um pacifista, é, para ter uma estátua sua, ao lado do Gandhi, é, governador, mas eu enterrei ele na beira da estrada, pô, você foi um homem humanista, outro tinha deixado para os urubus com ele, mas parece que ele estava vivo, ele gritava que estava vivo, esses bichos mente imune, não vai se preocupar, não, você não se dado, vamos para lá, ele fazia umas viagens internacionais, que davam compêndios da nossa política, ele foi em Cuba, foi na Espanha, foi na França, foi no Vaticano, em Cuba o Fidel Castro, não quis recebê-lo, mas no Vaticano o Papa recebeu na hora, já chegou vestido de São Francisco, paz e bem, entrou, entrou, tirou aquela foto clássica, ele, dona Dalgis e o Papa, levou uma certa comitiva, mas o Cazé não foi, aí contestou, não acredita que a mão é da dona Dalgis, diz que a mão está muito enrugada, da amada Tereza de Calcutá, foi a primeira vez que eu vi o Monsanto, ok, mas menino, a mão da Dalgis, a da amada, mas menino, bicho é doido, é, mas a Dalgis, não sabe nem por que é que se chama, Madre Tereza de Calcutá, isso aí, doutor, você não sabe por que é, ela tem um hospital, lá na Índia, e lá, termombo, não é debaixo do braço, nem na boca, é no ânus, dá trabalho, não é, procurar um lugar mais fácil, mas tem aqui esse panão, mas é cultura, doutor, e a madre Tereza, trabalhava nesse hospital, a vez tinha que ir para uma missa, uma coisa, chamava a outra freira, irmã Luz, procura aí o teu irmão, ela levantando os panão, madre Tereza, em Calcutá e pegou, o nome foi que ficou, o nome foi que ficou, Varginha do Tare, e poder dizer, isso aí ficou, na França, foram ao Museu do Luva, não, fizeram um passeio geral, por Paris, aquela capital da luz, o centro cultural, Jorge Papidou, Champs-Élysée, e levou o Nilson Sade, Timon, goitado, que não é muito viajado, conhecia Bacabal, e olhe lá, o Nilson Sade, dentro do Museu do Luva, ficou deslumbrado, mas com uma certa desenvoltura, olhava, apreciava, e viu quando o Machin, apresentou um quadro do Picasso, um homem nu, exibindo pênis, este Picasso, custa um milhão de dólares, mais tarde, uma mulher, reganhado, Nilson Sade, um piquitaço desse, é bem, é bem dois milhões, não é não, um piquitaço desse, não é não, uma catedral gótica em Madrid, roubaram a peça barroca, um Santo Antônio, por um ladrão vigarista da Espanha, e foi devolvido 300 anos mais tarde, e um governo devolve o outro, o João Márcio estava por perto, e o Monsanto, João Márcio, se fosse tu, ainda voltava, mas a principal viagem, foi aos Estados Unidos, porque o Monsanto queria falar inglês, porque o americano fala, contratou um assessor especial, só para isso, o Rai Carvalho, e foram aulas, e o Rai Carvalho sintetizava, Riz, X, It, Mr. Pep, Rizatitia, Brigitte Bardot, X, Amuvistar, Pelé, Rizacocopleia, Rizabói, Riz, X, It, o Zipe é It, o Monsanto, rapaz, eu já sei, deixa de ser besta, num restaurante em Nova York, diz o Monsanto para o Gasson, ovos, né, eggs? Tem eggs, o Gasson largou 10 ovos, é, eu quero ovos, é só um, né, 10, é só um, olha, é ovo, a dona Gil do Moraes, governador, eles não falam nossa língua, não são surdos, não, se o senhor quer ser entendido, basta falar devagar, que eles entendem tudo, irmão, e é, na rua, táxi, táxi freou, me leve, para a quinta avenida, o motorista, sim, sim, ô, diz o motorista, o senhor quer ir, devagar ou depressa, devagar, que eu quero ir mortando, para a Dalgisa, nesse momento, passa uma manifestação de americanos, a favor do aborto, outra contra, uma a favor dos judeus, outra contra, uma a favor dos árabes, outra contra, porque lá é assim, democracia, aí diz o motorista, o senhor quer que eu buzine, ou grite, xingue esses bandi porra, até aqui tem PT, diz o motorista, o senhor é de onde, Monsanto, do Piauí, governador, eu também sou do Piauí, Monsanto, eu sou de Paraíba, e o motorista, eu de Piracuruca, e o Monsanto, e por que é, que nós estamos falando inglês? Monsanto, 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 O discurso tem sempre uma lógica, na tribuna da TV Senada, é sempre importante dizer, outro dia, quase não tinha coro, ele quis falar, e o presidente era o Alberto Silva, não queria dar mais, prorrogar o tempo, Alberto só tem nós, deixa, homem que é homem, se escreve com H, mulher que é mulher, se escreve com dois H, Eloísa Helena, elogiando a beleza, e elogiando a beleza, da senadora Patrícia Gomes, eu vou pedir o atestado de sanidade do circo, vou pedir, vou pedir, o atestado de sanidade do circo, Ciro Gomes, é, porque, rapaz, eu vou dizer uma coisa, você trocar uma Patrícia dessa, por aquela outra da cabeça raspada, só sendo louca, o pessoal não gosta que eu fale isso, porque é apenas assim, um registro do cotidiano, eu não estou inventando, o Paulo Moraes Souza tem raiva, com o irmão do Monsanto, porra Monsanto, esse João Cláudio é muito filho de uma égua, fica debochando a gente no teatro, dizendo que nós somos tudo doido, nossa família só tem louco, isso aí não está certo, a gente tem que falar com o porra, dizer que nós somos doidos, Monsanto, Monsanto, rapaz, acalma Paulo, não é mesmo? nós não somos doidos, se nós fôssemos doidos, nós estávamos internados, Monsanto, mas nunca ninguém levou, fase é voltar na gente, pô, ah, mas isso não está certo, é loucura, eu sei que você não é doido, mas tem gente que pensa, isso aí, eu uso uma meia verde, outra vermelha, isso aí é gosto, se eu acordo cinco horas da manhã, nem quero despachar com os auxiliares, isso é meu método, e se eu vou ao gabinete do ministro, com o bolso cheio de bolo frito, isso aí é meu jeito, minha estratégia de arracadar a verba, Monsanto, não, isso aí eu sei, eu gosto, vá com o seu bolo frito, vá com o seu din-din, mas não ofereça ao ministro, isso aí, era numa sala ministerial, o ministro da economia, puto, o Paulo procurando uns papel no chão, cantando, faz, ordeando, e o Monsanto, ali sentado, o ministro achando que estava perdendo tempo, e o Monsanto pediu uma paz, ministro, qual é a sua formação, tem relevância, tem, é muito importante, eu sou economista, formado em Harvard, com mestrado e doutorado, pois eu sou cirurgião, só entendo de emergência, o Piauí está lascado, dê logo, isso aí não vem, é com o negócio de número, hein, essas coisas, não vem não, não vem, ó, número eu só entendo do termômetro, até o 42, pronto, não randei o dinheiro, e faz, vou fazer o resto, quando a revista Isto É, trouxe aquela matéria de capa, mão sob suspeitas, dizendo que o Monsanto, tinha um curral eleitoral, em Parnaíbe, 50 milhões, para comprar os juízes, foi aquela repulição, o Efraim fez logo, uma matéria de capa aqui, governador, eu queria saber, se o senhor assim, estava com um dinheiro, para comprar os juízes, como é a revista, se o senhor, rapaz, te senta dois minutos, esse aqui, outro ali, aí, isso é uma entrevista coletiva, me dê a revista, revista ré doida, primeiro, que eu tenho um curral eleitoral, em Parnaíbe, não é que eu tenho um curral, e perdi lá, segundo, que eu tenho 50 milhões, para comprar os juízes, aí eu pensei, que ele ia dizer, justiça não se compra, diabo de juízes, cara é esse, 7 a 0, já é estudada, a vida do Monsanto, desde pequeno, na Parnaíbe, ele tinha um defeito de dicção, de 33, a professora também tinha, dizia, 33, ele presente, a professora, para fora, Francisco, que tu não quer nada, com a vida, ele nem com a morte, com a morte, já tinha mania, desses restaurantes populares, quando era menino, e tinha diarreia, e por quintal, chamava os pintos, hoje é sopa, pode, pode vir, que é sopa, vamos fazer, essas coisas, tal, quando estourou, aquele escândalo, no Maranhão, da Luno, do Monsanto, fez uma festa, eita diabo, aí, tu viu o dinheirão, em cima da mesa, eita, eu só, porque fui dar comida, quem tem fome, água, quem tem sede, uma caixa de cardenal, para um rapaz, dar uns ataques, me tiraram, está lá o dinheiro, pega, diabo, e eu vi, quando a polícia federal, apreendeu, um milhão e trezentos, naquela mesa, era dinheiro, que eu nunca tinha visto, a Rosiana ligou, para o Sarney, pai, a polícia fez a apreensão, para o Sarney, nessas coisas, ninguém fala, por telefone, passa um e-mail, não é só um em trezentos, aí, depois eu vi, na revista, que o genro do Sarney, estava deprimido, o Jorge Muraes, depressivo, não saia mais de casa, não atendia telefone, não comia, não dormia, não cagava, e era secretário de Estado, eu digo, vem cá, como é que fica a secretaria, me deu uma pena dele, daquele um milhão e trezentos, ele doou, trezentos mil, a legislação diz, que você só pode doar, dez por cento, do que declarou, ele doou trezentos mil, ganhou três milhões no ano, dá mais de cento e setenta mil por mês, ainda está deprimido, moral da história, dinheiro, não traz felicidade, irmão Santos, não, manda buscar, eu mandei buscar, no Maranhão, na terra do Sarney, um maestro, filho de maestro, pai de maestro, irmão de maestro, Luciano Santos, Juntos, vamos fazer uma homenagem, a família Sarney, a honestidade, há muito já se foi, nas consequências, de um simples depois, por isso, todo dia, para o orgulho do Brasil, morre um ladrão e nasce em mil, morre um ladrão e nasce em mil, Enquanto o pacto não fica popular, e os políticos quadrados mais redondos, o patriotismo acaba, quando o isque é nacional, assim ficam de fogo os maribondos, assim ficam de fogo os maribondos, e na esperança de um Brasil sempre melhor, nadou, nadou, morreu na praia da ilusão, E a velha luz no túnel não passava, finalmente, de omoto de bigode em contramão, Enquanto os empresários, operários da cubiça, investem lá no norte, no norte da Suíça, democracia é isso, é trabalhar contente, para o caviar do nosso presidente, E para o meu, que afinal também sou gente, Enquanto o pacto não fica social, e os políticos quadrados mais redondos, o patriotismo acaba, quando o isque é nacional, assim ficam de fogo os maribondos, assim ficam de fogo os maribondos, na esperança de um Brasil sempre melhor, Nadou, nadou, morreu na praia da ilusão, e a velha luz no túnel não passava, finalmente, de omoto de bigode em contramão, e viva o Clark Gable, do Maranhão! Aplausos Aplausos Sabe o que é isso? A inauguração da obra, quando o Monsanto era prefeito, uma banda atrás tocando, ele me convidou, para a inauguração de uma rua, eu e o Robert Hills, caminhamos 15 quilômetros, a banda atrás, O Robert estava doido por volta, nesse tempo, disse para mim, gastei dois tubos de pó gulóris, quando terminou a inauguração, o Monsanto ainda inaugurou 5 ruas, e a banda atrás, eu disse, Robert, no dia que eles nos convidarem, para inaugurar uma estrada, não vamos, e era falando com as pessoas, ei, você é a que ficou rapariga, eu dou jeito, pode ir lá, eu costuro, você fica moça, do mesmo jeito, ei, não posso perder esses votinhos, ei, ei, esse aqui, você tem um filho, viado, não se preocupe, quase todo mundo hoje tem, é moda, não tem nada, você, comendo e falando, entrando na intimidade das pessoas, diz, oh, eu vou lhe levar, para conhecer, o maior figura, de Parnaíba, mais doido do que eu, doutor Cândido Ataíde, 95 anos de idade, ainda operando, o cão é que se opera com ele, mano, na última cirurgia, deixou os óculos, dentro do abdômen, a mulher ficou enxergando pelo cu, aí é mostrando a cidade, a concha acústica, o hotel Delta, o hotel Delta, eu chamei o Niemeyer, o Tote, mandei pintar de verde, abacate, Paris, todinho ali, eu mandei, porque, aqui é farmácia Delta, hotel Delta, a mulher pediu para eu ser padrinho do filho Delta, só se botar o nome de Delta, então é, hotel Delta, farmácia Delta, menino Delta, eu quero, hein, apresentou o Roberto Silva, o Pilim, o único Silva que presta, porque esse aí não é sobrinho do Roberto Silva, é parente do Silva, mas de José, Joaquim da Silva, Xavier, o Tiradente, hein, aqui é a Parnaíba, que eu conheço, estou voltando, mostrando as coisas, eu vou olhando, o Monsanto, por causa desse problema de dicção, assustou o comandante Rolim, quando veio com o voo da TAM, porque o discurso era clássico, comandante Rolim, aqui, o sol nos acaricia, dizer, o ano inteiro, o anos inteiro, a TAM nem veio mais, desistiu, e o Monsanto está mostrando a cidade, procurando os apelos, olha, você aqui, você está em casa, você está me conhecendo, eu sou aquele que vai dizer essas coisas, vai mostrar o Estado, procurando, veio, olhando, dizendo o que eu vou fazer, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, fazia aqueles discursos clássicos, vamos acabar com chave de ouro, bebo com rio, tudo pensando que era cachaça, prometido, o improviso na hora certa, olha, Átilo, o rei dos uno, matou, cuspia, não nascia mais, não pede capim, São Francisco, o homem que falava com os animais, acalmar o demônio, vocês vão votar em Átilo ou Francisco? Ei, Francisco! E assim, e olhando, falando, tutando, descobrindo, sentando, eu confesso que eu não entendo, a geografia política do homem, não dá para entender, e principalmente o mundo de hoje, não que eu tenha medo das coisas, eu estou perdendo cada dia mais o medo, eu tenho pavor, principalmente, de viver, da morte, não tenho medo, eu tenho medo de dar trabalho, bota o João no sol, tiro o João do sol, bota para colar, senta ali, lava a bunda do João, da comida do João, e principalmente da superficialidade, e como as coisas estão mudando no dia a dia. Compramos um computador, amanhã vamos comprar uma peça, já nem fabricam mais. Globalização, uma coisa que ameaça a nossa criatividade. Difícil de entender, a globalização é como se fosse uma mão de pilão entrar no cu de um pinto. Globalização são as empresas pequenas, quebrando e as grandes se juntando, para não quebrarem. Aí a homo junta com a rôdea, fica homo rôdea. A skin cariol com a caracu, aí fica escancaracu. Eu, quando vi um gringo antigamente, eu xingava, eu esculhambava, eu dava rebanada, hoje eu boto no braço, porque se eles forem embora do Brasil, acabou o Brasil, não tem mais emodiado, não tem mais linguiça, nem telefonia. E a gente pensa que o presidente vota, manda, os empresários decidem. os empresários deviam chegar para o Lula, o seu negócio é viajar, pega um mói de passagem e se dane, vai para lá. Seu conceito está mudando, porque quando o Lula começou na campanha, a primeira vez, contra o colo, foi em Caruaru, em Garanhuns, nenhum parente para recebê-lo, ninguém sabia, primo nosso, quem é esse, que foi para São Paulo, foi agora presidente, só tia, tinha 220, eu sou sua tia, acharam o dedo dele. Olha, se o Pedrinho, que é o Pedrinho, 16 anos, acharam aquele filho da Vilma, o que é um dedo? Está lá. E foi aquela festa maravilhosa, descobrindo o futuro do homem. Eu cada vez mais apavorado, porque as coisas estão piorando, com grande eficiência, a polícia piorou, a justiça piorou, os correios pioraram, os bombeiros pioraram, a televisão piorou, o teatro, as relações humanas, conjugais, internacionais, os políticos, os intelectuais, os livros, as editoras, os sinais de trânsito, a arquitetura, o amor se esvaziou, sei lá, só melhorou o Dom Barreto. Gato não come mais rato, o pote não esfria mais água, foi muito assim que pariu, patentearam a rapadura na Alemanha, só melhorou o Dom Barreto, que a gente vai lá, já compraram outra casa, já iluminaram outra rua, já ajudaram outra pessoa. As coisas foram piorando, com tanta eficiência, eu olhando nos textos bíblicos, pela árvore se conhece o fruto, às vezes o filho faz toda a traquinagem, a mãe diz, ele é tão bom menino, o que mata são as más companhias. Outro dia, olhando os meus escritos, encontrei um texto, com palavras tão belas, que me comoveram. Quando percebi que tinha meus dias contados, que minha vida rapidamente chegaria ao fim, pensei em fazer meu testamento, dei balanço em tudo que possuía, contei casa, contei dinheiro, meus livros, grande tesouro, meus ricos pertences, minhas antiguidades, depois somei tudo, e vi que tudo não era nada, cacarecos sem valor, coisas inúteis e supérfluas, expostas às calamidades, aos riscos dos incêndios e dos ladrões. Para que o testamento desses bens, que se podem acabar, que as traças podem roer, ou o fogo devorar, se outros bens imperecíveis eu conseguia amelhar? Senhor, tu mesmo dissestes, que nenhum copo d'água dado ao menor irmão, ficaria sem recompensa no reino do teu pai. Nos celeiros eternos, vou procurar guardar outras riquezas, não as da terra. Meus filhos não herdarão de mim, castelos, nem fazendas, nem ricas propriedades, não deixarei ouro, nem prata, nem dinheiro em caixas fortes. Tudo é vaidade sobre a terra, nada há que sempre dure, tudo sem valor que me seduza. Meu testamento é minha fé, é a minha esperança, é todo o meu amor, que meus filhos possam herdar de mim todo o bem dessa fé que foi a minha luz, mais clara e mais querida, dessa esperança que foi a minha força, dessa caridade que me fez ver Deus em todas as pessoas, em tudo que existe e dele provém. caridade que é o amor, amor que é a vida, versos que foram escritos por Jeanette de Moraes Souza, poetisa e escritora, membro leiga da Ordem Terceira de São Francisco, que vem a ser a mãe do Monsanto. A Monsanto. Perseguindo vinte milhas pelas nossas filhas Protegendo os minerais como as nossas mães Perseguindo os animais como os nossos pais Comparando a rocha em nós e tal nossos avós Flutuando pelos rios como os nossos tios Feitos corpumelos limos como os nossos primos Dessa gente tão aflita que eu nem sei ainda Se transforma o trigo em pão pra nossos irmãos Ou transforma o pão em trigo pra nossos amigos Que estão fora do perigo do primeiro abrigo Procurando girassóis como todos nós Ai, pede-me os andarilhos como os nossos filhos Perseguindo vinte milhas pelas nossas filhas Protegendo os minerais como as nossas mães Perseguindo os animais como os nossos pais Comparando a rocha em nós e tal nossos avós Flutuando pelos rios como os nossos tios Feitos corpumelos limos como os nossos primos Dessa gente tão aflita que eu nem sei ainda Se transforma o trigo em pão e pra nossos irmãos Ou transforma o trigo em pão e pra nossos amigos Que estão fora do perigo do primeiro abrigo Procurando girassóis como todos nós Ai, pede-me os andarilhos como os nossos filhos Perseguindo vinte milhas pelas nossas filhas Protegendo os minerais como as nossas mães Perseguindo os animais como os nossos pais Comparando a rocha em nós e tal nossos avós Flutuando pelos rios como os nossos filhos Feitos corpumelos limos como os nossos primos Dessa gente tão aflita que eu nem sei ainda Se transforma o trigo em pão pra nossos irmãos Ou transforma o pão em trigo pra nossos amigos Estão fora do perigo do primeiro abrigo Procurando girassóis como todos nós Lelê lê 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 Obrigado Muito obrigado minha gente Obrigado Olha aquele negócio que nós combinamos Amigo João, eu vim aqui pra te dizer Que o teu ofício é tão bonito de se ver Saber botar sorriso na boca do povo É um dom de Deus Disso ninguém duvida Tu vai escutando e alegrando a nossa vida Amigo João, eu vim aqui pra te dizer Que o teu ofício é tão bonito de se ver Saber botar sorriso na boca do povo É um dom de Deus Disso ninguém duvida Tu vai escutando e alegrando a nossa vida O Piauí te agradece Por ser um grande conterrâneo E sem teu povo não te esquece O amor do povo tu merece